Em um belo dia, o Atos acordou sem o seu fogo Eu tô sem meu fogo, eu preciso recuperar ele, eu tô com muito frio Alguém armou essa armadilha pro Atos, e agora eu preciso salvar o fogo dele E pra eu recuperar o fogo do Atos, eu vou completar os objetivos que o senhor do fogo vai me fazer Pig, o seu primeiro desafio é salvar a namorada do Atos da piscina de lava Olha só, eu acho que a Atos tá bem ali, velho, eu preciso salvar a namorada do Atos agora da piscina de fogo Só que como é que eu vou fazer isso? Aliás, ela não é de fogo também? Eu não sei, mas o que eu sei é que ela não sabe nadar, e se ela ficar ali mais de um minuto, ela vai simplesmente tomar muito dano Namorada do Atos, você tá bem, você tá bem? Não, Rig, eu não sei nadar, eu preciso de ajuda, me salva, por favor Tá, calma, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar Ó, eu trouxe aqui essa vara de pesca, eu vou jogar aí, e você segura, e depois é só você vir aqui que eu vou puxando Mas não, Rig, isso é muito afiado e pode me machucar, não joga, não joga Não, relaxa, não vai doer, ó, ó, é só jogar aqui, ó, um, dois, três e pronto Segura, e agora vem, 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 aproveita, vem, 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 vem Você tem que segurar muito forte, pode vir, pode vir, vai, vai que você vai conseguir E pronto, eu consegui, finalmente, finalmente O primeiro objetivo tá completo pra poder recuperar o fogo do Atos Muito bem, agora, o seu segundo desafio é entrar no castelo de fogo e conseguir dois baldes de lava Esse é o castelo que o senhor dos fogos disse pra eu entrar E pelo que parece, eu tenho que chegar até lá em cima E conseguir três baldes de lavas pra poder ajudar no fogo do Atos E pelo que parece, eu já tô vendo ali o azul babão, o do Rainbow Friends Eu preciso passar sem ele me ver, porque senão já era, ele vai vir pra cima de mim Eu tenho um escudo aqui também pra poder me ajudar Mas eu vou passar por aqui, porque é bom que ele não me vê Ai, eu tomei dano, ai, tem alguns magmas aqui no chão Eu tenho que tomar muito cuidado, porque o castelo inteiro é de fogo Calma, deixa eu passar por aqui, senão ele vai me ver Ele me viu, ai, calma, eu tenho que tomar muito cuidado Olha só o tamanho do olho do azul babão, velho É óbvio que ele vai me ver se eu passar ali pela frente Deixa eu vir por aqui, porque assim ele não vai conseguir me ver, olha só Ele, ele tá olhando pra mim Deixa eu vir aqui escondido, e pronto, vamos passar, vamos passar E, 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 passamos, passamos pra essa sala E pelo que parece, aqui nessa sala tem uma Shooker Box E pelo menos não tem nenhum monstro aqui Mas, ai, 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 é os magmas, é os magmas Mas tá, deixa eu abrir esse Shooker Box aqui E olha só, o primeiro balde de lava Eu já encontrei, agora eu preciso achar mais dois baldes de lavas Eu fui teleportado pra segunda sala De cima do castelo E agora tem essa sala, e pelo que parece É o monstro laranja do Rainbow Friends Agora eu tenho que derrotar ele, velho, eu vou derrotar esse monstro Eu vou derrotar, cadê, cadê ele Deixa eu ver, ele tá bem aqui, agora a gente precisa derrotar ele Nossa, ele é muito forte, olha o tanto de dano que ele me dá Vem aqui, vem aqui que eu vou te derrotar Vem aqui que eu vou te derrotar Não adianta fugir não Eu vou te pegar, eu vou te pegar Volta aqui, eu preciso derrotar ele pra ir pro próximo nível Vem aqui, vem aqui, vem aqui, monstro laranja Calma, calma, calma Ele, ele, ele é fraco Ele é fraco porque ele tem medo de mim Olha só, ele só corre de mim Ele só corre de mim, calma Vai, 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 vai Toma, 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 toma Aê, eu consegui eliminar Eu consegui eliminar, finalmente Eu eliminei o monstro laranja do Rainbow Friends E olha só, aqui tem outra Shooker Box Que a gente pode abrir aqui E, 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 e tá o segundo balde de lava Finalmente, falta só mais um O seu próximo desafio Eu preciso descobrir o segredo do Atos Aliás, se você também quer descobrir Deixa o like aqui nesse vídeo pra eu saber E pra gente descobrir o segredo do Atos Eu vou ter que ir lá na casa dele Só que ele tem uma casa segura Só pra esse segredo Pelo que parece, eu tenho que chegar lá no final É onde a casa segura do Atos tá Só pra poder deixar seguro o segredo dele Eu quero só ver Eu só quero ver que segredo é esse Eu tô muito curioso Mas, pelo que parece, a gente tem que passar por um parkour aqui Que tem muita lava E se a gente cair aqui, a gente vai perder as vidas E a gente só tem três vidas Então, se eu perder essas três vidas Eu nunca mais vou conseguir recuperar o fogo do Atos Mas, tudo bem A gente tem que fazer esse parkour aqui E tem que tomar muito cuidado Que eu já vi que aqui Tem esse bicho aqui que atira na gente Mas, pelo que parece, não tá nem atirando Ainda bem, pelo menos, né? Tá, agora deixa eu fazer esse parkour aqui Que é bem difícil E conseguir, boa Mais um parkour Aí, mais um Mais um aqui Mais um aqui Pronto, conseguimos Aí, boa E agora, tem algumas placas aqui E mais ou menos Ah, como assim? Ah, tá, ah, tá O Atos é calvo? Peraí, isso é uma pergunta Isso não é uma pergunta muito legal de se responder, né? Mas, pelo que eu sei, é óbvio que sim O Atos é claro que é calvo Não, o Atos não é calvo Eu perdi um coração Tá, eu quero deixar bem claro que o Atos é calvo sim Tá, ele só botou ali pra poder falar que não é Mas ele é sim E olha só Agora que eu vi que eu tinha uma shot aqui Pra que eu vou precisar disso? Peraí, aquilo ali é o Sonic? Tá, eu vou colocar não Vai Nossa, o Atos é muito mentiroso Mas tá O Sonic tá aqui E eu preciso eliminar ele É isso Vai, elimina o Sonic Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte Elimina o Sonic Vai, atira, atira, atira Atira Nossa, ele não pode vir aqui Não, 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 não Não Eu só tenho mais uma vida Então eu preciso acabar E pronto Consegui eliminar o Sonic Boa E a porta pro próximo nível já abriu E pelo que parece Isso daqui tudo é umas bombas E eu não posso pisar aqui Porque senão já era E eu só tenho um coração Pra poder conseguir chegar até lá Mas tudo bem Deixa eu vir por aqui Que eu tenho que tomar muito cuidado Pra não explodir Senão já era Vem aqui, vem aqui E pronto E aqui é mais um parkour Que que é isso? Que que é isso? Ah, isso daqui é lava sólida Eu não posso tocar nisso aqui Porque isso aqui é como se fosse lava de verdade Mas é lava de verdade, né? Se eu tocar aqui eu vou tomar dano Então deixa eu fazer um parkour aqui E aqui E pronto Já chegamos Isso aqui é água Mas essa água aqui tá meio estranha Ela não tá com a cor de água normal Parece uma água poluída Eu vou passar por aqui Só pra poder ter certeza, né? Vamos passar por aqui E pronto Ah, não Eu não acredito Tem sim essa porta Ah, não, velho Mas não tem problema A gente passa pelo vidro aqui do lado E... Ah, não O vidro simplesmente é indestrutível Eu... Ah, eu vou desmaiar Eu não aguento mais Como é que eu vou descobrir a senha do Atos, velho? Deixa eu pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6 É essa, certeza Ah, não é essa Ah, não é essa Não acredito Será que é o número de inscritos que ele tem? Ele tem 3 milhões Pelo que eu sei Vamos colocar aqui Então 3 milhões E... Ah, não acredito que era isso Eu não acredito que era isso E olha só Aqui dentro tá o baú Com o segredo dele Vamos ver E pronto Olha só Tem um livro aqui Será que esse livro conta o segredo do Atos? Eu vou descobrir Tá, tá na hora de ver o segredo do Atos 1, 2, 3 e... O nome verdadeiro do Atos é... Como assim? Eu não acredito Velho Eu tenho que censurar isso aqui Mas comenta aqui Qual nome você acha que é o verdadeiro do Atos Eu não acredito nisso O seu próximo objetivo Você tem que colocar o fogo do Atos Pra ele recuperar os seus poderes Eu preciso colocar agora Esse fogo dentro do Atos Pra ele ficar com o poder dele de volta Mas eu não sei como eu vou fazer isso Ah, na verdade Eu tive uma ideia Primeiro a gente tem que fazer uma torre de vidro Dessa forma aqui, ó Pronto Só que agora A gente tem que chamar o Atos Pra vir e ele ficar aqui dentro dessa torre de vidro Prontinho O Atos já tá aqui dentro Olha só E ele tá sem o fogo dele Agora eu vou pegar esse fogo aqui E vou jogar ali dentro Pra ver se funciona Eu espero que funcione 1, 2, 3 e... Vai Ah, aí funcionou Não funcionou Ah não, velho Não funcionou Como é que eu vou fazer isso? Agora sim vai funcionar Eu vou colocar lava aqui dentro Mas se ele queimar Não vai funcionar Eu espero que funcione O Atos é de fogo Tem que funcionar Vai, vai Por favor, Atos Recupera seus poderes É agora É agora E não Ele tá queimando Não, não, não Ele vai morrer Não, não, não Ele tá queimando Não, 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 não Ah não, velho Não funcionou Agora o filho do Atos Tá vindo atrás de mim Só porque eu não recuperei O fogo do pai dele Ele tá vindo pra me bater Olha só Ele tá me batendo E ele tá da cama Como é que ele tá fazendo isso? O filho do Atos Também tem o poder do Atos Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar um pouco Do fogo do Atos bebê Pra poder pegar E dar pro pai dele Talvez funcione Calma Deixa eu correr daqui Porque senão ele vai querer me bater Pera, eu só preciso pegar Um pouquinho do seu fogo Calma, calma Calma, bebê Atos Não vem atrás de mim não Agora, pra eu poder pegar Um pouco do fogo do bebê Atos Eu preciso desse aparelho aqui Que a gente só vem aqui E dá uma coladinha aqui, ó Pronto E agora vai puxar Pronto Eu já tô cheio de fogo do Atos Agora eu já tive uma ideia Que vai dar certo Só que pra isso Eu vou ter que virar o Atos Seu villager Você tem aquela poção De virar o Atos? Tenho sim, mas é 64 esmeraldas Tá bom Pode pegar tudo, villager Prontinho Agora é só a gente usar essa poção Um, dois, três e pronto Já virei o Atos E agora Essa é a minha ideia Bom, pelo menos eu espero que funcione A gente vai comer esse fogo aqui E eu não sei o que vai acontecer depois Eu só espero que funcione mesmo Tá Eu vou comer esse fogo Eu espero que eu ganhe meus poderes Na verdade os poderes do Atos, né? Porque depois eu tenho que desvirar o Atos Mas vai Um, dois, três e E pronto E agora Ué, nada aconteceu Eu ainda tô sem meu fogo Eu vou comer mais um Eu vou comer mais um E foi E olha só Eu consegui recuperar o fogo do Atos Finalmente Ele vai ficar muito feliz comigo Só que agora eu tenho que desvirar o Atos Porque senão o Atos Ele não vai ser o Atos, né? Mas é isso Finalmente eu consegui O Atos tá sem o fogo dele E eu tenho pouco tempo Porque senão Ele vai ser eliminado Pra sempre Eu deixei uma câmera escondida No quarto do Atos Enquanto ele dormia E com essa câmera aqui Eu consigo ver O que que aconteceu Essa daqui É a casa do Atos Eu vou descobrir Quem roubou o fogo do Atos Eu não tô acreditando Que isso aconteceu Esse daqui É o quarto do Atos E aqui tem uma câmera escondida É, nem tão escondida assim, né? Dá pra ver Dá pra ver bem Mas a gente vai ver O que que aconteceu aqui Pra ele ter perdido o fogo Pra eu conseguir ver a câmera Eu preciso usar esse monitor E é só a gente clicar aqui E pronto É só a gente clicar nesse número aqui Agora a gente consegue ver Olha Eu já tô na data Que o Atos tava aqui deitado Agora é só esperar Agora é só esperar O ladrão chegar Haha O Atos vai ver Eu vou aproveitar Que ele tá dormindo Pra poder me vingar Eu vou roubar o fogo dele Mas pra eu conseguir roubar o fogo do Atos Eu preciso jogar essa poção nele Um, dois, três E pronto Agora sim Haha Vai funcionar a minha vingança Agora Eu só preciso desse balde Sem nada E eu preciso pegar o fogo dele E colocar aqui dentro do balde Um, dois, três E Ai, ai O Atos acordou Eu acho que ele tá sonâmbulo Hahaha Não tem problema Pelo menos eu já consegui pegar Um pouco do fogo da perna dele Mas ainda não é o bastante Eu preciso pegar todo o fogo dele Só falta pegar o fogo do braço do Atos Hahaha Pronto Eu já peguei todo o fogo do Atos E eu preciso sair daqui Antes que ele acorde de verdade Agora ele vai passar muito Mas muito frio Hahaha Eu tenho que sair daqui Eu não acredito que foi ele Eu esqueci o nome dele Comenta aqui como é que é o nome desse ladrão Eu vou pegar ele de volta Eu vou recuperar o fogo do Atos Fica tranquilo Atos O Atos tá no hospital E ele tem menos de uma hora de vida E se eu não recuperar o fogo do Atos Ele vai sumir pra sempre Eu tive uma ideia Eu virei o Atos sem fogo E agora Eu vou tentar entrar naquela fogueira ali Pra ver se eu recupero o meu fogo Eu espero que funcione Ai, ai, ai Tá dando dano Que isso? Tá doendo muito Parece que o Atos perdeu todos os seus poderes mesmo Seu villager Você sabe recuperar o fogo do Atos Eu preciso da sua ajuda agora Talvez eu possa até te ajudar Mas vai custar muita esmeralda Tá, seu villager Quantas esmeraldas você quiser Quantas esmeraldas você quiser Eu preciso ajudar o meu amigo Você vai precisar entrar no castelo secreto Esse é o castelo super secreto Onde o Atos conseguiu o poder dele E eu preciso conseguir 3 baldes de lava Por esse castelo Esse é o meu primeiro objetivo Eu preciso conseguir 3 baldes de lava Pra poder ajudar o Atos a recuperar o fogo dele E esse castelo é muito gigante Olha isso E ele é todo feito de fogo Nossa, olha o verde babão aqui Do Rainbow Friends Ele tá vindo pra cima de mim Eu preciso correr daqui Eu não sei como é que eu vou conseguir Esses 3 baldes de lava Ele tá vindo atrás de mim Ai, corre, corre do verde babão Eu preciso eliminar o primeiro verde babão Vai, elimina, elimina ele Elimina Tá, agora eu preciso correr dele Ainda bem que eu despistei do primeiro verde babão Tem outro aqui Calma, tem uma Shulker Box ali Eu acho que a primeira lava Tá aqui nessa Shulker Box Pega, pega, pega Aí, a primeira lava tá aqui Agora é só a gente correr Opa, tem outro Shulker Box aqui Eu vou aproveitar e vou pegar também Outra lava Só falta mais um balde Eu cheguei no último nível do castelo E pelo que parece Ali tem outro monstro E eu não sei qual que é Eu tô com um pouco de medo E a última Shulker Box tá bem aqui Eu só tenho que tomar cuidado Porque senão o monstro vai aparecer E eu não quero ser pego de surpresa Ah, o Gartelfibamba É o Gartelfibamba Foi ele Foi ele que roubou a lava do Atos Deixa eu pegar essa lava aqui E agora a gente pode ir embora Eu já consegui as três lavas Ai, ele tá querendo vir atrás de mim Sai daqui, Gartelfibamba Vem aqui Vem aqui que eu vou te pegar Você vai ver Eu vou me vingar Eu vou me vingar Você nunca mais pegar o fogo do Atos Vem aqui Nossa, ele vai me pegar Ai, o vento de babão tá vindo aqui também Eu preciso correr daqui do castelo louco Eu tenho que aproveitar Que eu já tô com os três baldes de lava Eles tão vindo atrás de mim Eu tô com muito medo Deixa eu ver se o Atos já recuperou o fogo dele Quase, quase Só falta a perna agora Eu já consegui recuperar o fogo da mão dele Boa Mas ainda não funcionou O Atos precisa de ajuda Tá, seu villager Eu acho que não deu certo E agora o que eu faço? Agora você precisa ir pra outra dimensão E roubar o fogo do Atos bebê Ah, como assim Roubar o fogo do Atos bebê E ir pra outra dimensão? Como é que eu vou fazer isso? Mãe Eu vou precisar mudar de dimensão Eu não vou mais ficar nesse mundo Filho, você tá ficando maluco? Pra onde você vai? Eu preciso ajudar o meu amigo Atos E pra isso eu preciso mudar de dimensão, mãe Mas eu prometo que eu volto Eu prometo Não, você tá ficando maluco? Você vai pra uma dimensão que você nem me conhece Mãe, mas eu preciso salvar o Atos Eu preciso salvar ele Ele só tem menos de uma hora de vida Tá bom, mas volta logo Eu preciso colocar outra dimensão Onde o Atos tem fogo E aqui é só configurar essa porta Com esse painel E a gente vai entrar lá dentro E mudar de dimensão Eu espero que funcione Tá, agora a gente tem que mudar de dimensão Eu espero que isso aqui funcione Um, dois, três e... Ah, pronto Eu acho que funcionou É, eu acho que deu certo Olha, o Atos tá bem ali O Atos Atos Que que é isso? É, o que você tá fazendo aqui? Eu estranho Como assim, estranho? Você não me conhece não? E que voz é essa? E por que que você tá que nem um bebê? Meu nome não é Atos Meu nome é Atas Como assim seu nome é Atas? Você é um menino Como é que seu nome é Atas, doido? Para de me bater Sai da minha casa, seu maluco Você tá ficando louco? Eu vou chamar minha mãe Você vai ver Tá, 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 tá Ô Atas, é o seguinte Eu vim de outra dimensão E na outra dimensão Eu sou seu amigo E tem um cara que se chama Atos Que é igual a você Só que ele é maior E ele tem fogo Só que ele tem menos de uma hora de vida Porque ele precisa de fogo Porque o poder de fogo dele sumiu Ah, ah, você tá de sacanagem, né? Se você não sair daqui em 3 segundos Eu vou explodir você todo Ah, eu vou sair daqui Eu nem sei que mundo é esse que eu tô Eu preciso entrar na casa daquele Atos bebê E roubar o fogo dele Pra poder trazer pro Atos Lá dentro tem um item secreto Que vai ajudar o Atos a recuperar o fogo dele Só que ele não pode me ver Então eu vou passar por aqui É bom que ele não consegue me ver Esse cara todo maluco Falando que veio de outra dimensão Cara louco Eu vou pegar minhas coisas aqui Vou pegar algumas coisinhas ali Quero comprar algumas coisas no mercado Ai, ele quase me viu E parece que ele vai comprar alguma coisa no mercado Eu vou aproveitar Nossa, ele tá ali ainda Calma, calma Deixa eu vir por aqui Calma, ele não pode me ver Agora eu tenho certeza que vai funcionar Eu fiquei mais fino que tudo Olha isso aqui Agora ele não consegue me ver Porque eu tô muito fino Agora eu consigo passar aqui pela porta Sem problema nenhum Eu preciso achar o item secreto Aqui dentro da casa do Atos bebê Pra ver se eu consigo Recuperar o fogo do Atos Eu acho que tá aqui em cima Ah, tem um baú aqui Eu acho que nesse baú vai ter Um item secreto Eu acho que é isso aqui Ai, que barulho é esse Na minha casa Não é possível que aquele menino Voltou pra minha casa, né Ah não, você tá de brincadeira Sai daí agora Sai daí agora Eu vou te pegar Ai, deu ruim, deu ruim Eu preciso sair daqui, gente Eu tenho que sair daqui Pelo menos eu peguei um item secreto Mas ele vai ver o dele Eu vou armar uma armadilha Pra ele cair E eu conseguir roubar o fogo dele Pronto Agora a gente só tem que colocar Esses blocos aqui Isso daqui São blocos falsos Esses daqui São blocos falsos Não era pra ter caído aqui embaixo Agora é só a gente colocar esse baú aqui E eu vou escrever que o item secreto dele Tá bem aqui Pronto Agora é só esperar ele vir aqui Ele tem que perceber Que o item secreto dele sumiu E vim até aqui Eu não acredito que aquele vermelho Fez isso comigo E ainda pegou meu item secreto Do meu poder de fogo Eu preciso daquele item urgente Senão eu também vou morrer Eu tenho que achar ele Eu não acredito que ele fez isso comigo Velho Eu nem conheço aquele maluco Que baú é esse aqui? É item secreto do Atos bebê E eu nem sou um bebê Eu pareço um bebê por acaso Eu não sou um bebê não Ah, mas é claro que eu vou pegar esse item Tá maluco? Eu quero meu item de... Ah, que que é isso? Não, não, não Eu caí na água Eu não posso ficar aqui Eu não posso Ah, não Meu fogo sumiu Eu não acredito Não, 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 não Eu tenho que sair daqui Ha, seu bobão Eu consegui pegar o fogo dele Olha só Tô aqui com tudo na mão E o item secreto Agora é só levar pro Atos Porque ele vai ficar 100% bem agora Finalmente Atos Agora você tá 100% melhor Aê, boa Obrigado, Iggy De nada, né Atos Só eu que resolvo seus problemas também Nesse vídeo Eu vou tirar o fogo do Atos E eu vou fazer o Atos virar o Atos de água Eu vou roubar todo o fogo do Atos E eu vou pegar o poder dele pra mim E eu vou transformar o Atos de fogo em Atos de água Olha só O Atos tá bem ali na vila Eu não sei o que ele tá tramando Mas eu tenho certeza que ele vai tramar alguma coisa pra mim O Atos já vem me tirando do sério Tem muito tempo Então comentem água aqui nos comentários Pra eu poder transformar o Atos em água Ah, ai caramba Onde eu vim parar? Eu vim parar no céu do nada Que que eu tô fazendo aqui? Que que é isso? O Atos... Que que é isso? Olá, jovem Tudo bem? É, bem eu não tô, né? Eu vim parar no céu do nada Você quer transformar o Atos em água, não é? É, sim Sim, eu quero Eu quero transformar o Atos em água Mas você não é o Atos? Não Eu sou só uma entidade Mas pra você conseguir fazer o Atos virar água E tirar o fogo dele Você tem que completar os dois objetivos Tá, pode deixar comigo Que eu completo qualquer objetivo É só mandar pra mim O meu objetivo é derrotar primeiro esse monstro de fogo Que é amigo do Atos Eu preciso derrotar ele Eu vou jogar... Ah, ele tá jogando lava em mim Eu vou jogar essa bomba aqui Que é uma bomba de água Toma, toma Nossa, caramba Olha o tanto de água Pera, eu preciso derrotar ele Vai, vai Atira, atira, atira Tá, ele já tá quase morrendo Olha só, ele tá afogando Ele não consegue me bater Toma, toma, toma Vai logo, morre, morre Calma, só falta mais um tiro Toma E vai, vai, vai Ah, caramba Quase, quase Vai, derrota logo Tá, eu acho que eu já... Ai, eu consegui Olha só Ele me dropou um machado muito forte O meu próximo objetivo é inundar a casa do Atos E essa daqui é a nova casa do Atos Que ele comprou Essa casa do Atos é nova Então pra começar Eu vou colocar essa água que é fake Eu vou colocar essa água fake aqui Em torno da casa do Atos Por quê? Ela não é uma água normal Porque ela dá dano Olha isso aqui Pronto, agora sim Agora tem muita água fake aqui em torno da casa do Atos Que dá muito dano E agora essa falta de... Atos, Atos O que você tá fazendo aqui? Ô, ô, é Higgi Eu não tô fazendo nada aqui não, Atos Fica tranquilo É, pode ir embora Pode ir embora Eu tô fazendo uma surpresa pra você, tá bom? É uma surpresa Depois eu te mostro Depois eu te mostro, beleza? Se eu souber o que o Higgi tá fazendo Ele me paga Ai, caramba Que susto O Atos foi embora Agora a gente pode colocar... Agora a gente pode jogar essa dinamite de água Que vai, vai, vai ficar... Nossa Inundou a casa dele inteira Pronto Agora o objetivo tá completo E a gente inundou a casa do Atos Eu acho que o Atos vai ficar muito bravo com o meu plano Mas eu não ligo E agora pro próximo objetivo Eu preciso saber o segredo do Atos De como ele conseguiu o poder do fogo Higgi, Higgi Mussarelo? O que você tá fazendo aqui? Por que a casa do Atos tá desse jeito, toda inundada? Você acredita que eu também não sei? Eu vim aqui e já tava assim, toda inundada Ah, eu não sei não, Higgi Eu acho que foi você que fez isso daí Não, não Eu não fiz isso aqui, não É, é... Eu tenho certeza que foi você, Higgi Não Você ficou sabendo, Higgi Que o Atos tá perdendo o poder de fogo dele? Mas como assim, Mussarelo, ele tá perdendo o fogo dele? Eu não tô entendendo Ah, não sei O fogo dele tá sumindo Ah, ô, ô, Mussarelo Eu tenho que saber o segredo do Atos Eu tenho que saber como que ele descobriu Eu tenho que descobrir como que ele conseguiu o poder de fogo Você sabe? Higgi, eu sei o segredo Mas eu não posso te contar Ele é muito secreto Ah, tá, mas não precisa apontar isso aí pra mim É, eu só preciso saber o segredo, Mussarelo Me conta, por favor Higgi, eu não posso te contar Desculpa, eu vou embora Ah, não, velho O Mussarelo sabe o segredo do Atos De como ele conseguiu o fogo E eu tive uma ideia Eu vou pedir pra bruxa uma poção Que o Mussarelo vai me contar toda a verdade Senhora bruxa, senhora bruxa Eu preciso da sua ajuda O que que foi, meu filho? O que que você tá precisando? Eu preciso da poção de verdade Ô, senhora bruxa Eu preciso daquela poção que a pessoa vai falar toda a verdade pra mim Ah, meu filho, essa daqui é a poção Pode pegar Ah, mas tá fácil assim? É só isso? É óbvio que não, né? Tudo tem um preço Agora você vai virar um sapo Ah, como assim? Como assim, bruxa? Eu tô brincando, Higgi Pode pegar a poção pra você Olha só, o Mussarelo tá bem ali Eu vou falar com ele E eu vou tacar essa poção aqui nele Pra ele poder falar pra mim toda a verdade Eu vou lá falar com o Mussarelo Mussarelo, Mussarelo Vem aqui Ah, oi, oi, tudo bem? Eu comprei uma poção pra você, Mussarelo Que é muito boa Ah, vai me deixar forte? Sim, ele vai te deixar muito forte, Mussarelo E você vai ter... Vai, vai, vai Posso jogar então? Pode, pode, pode Tá, um, dois, três e pronto Que é tão forte Ah Mussarelo? Tá bom O que que aconteceu? Tá, tá Mussarelo Deixa eu te perguntar uma coisinha Você sabe aquele segredo do Atos Pra ele conseguir o fogo? Ah, que segredo, Higgi É aquele segredo que... Ah, aquele segredo O que que aconteceu com o Mussarelo? Ele tá maluco Vem comigo, Higgi Vem comigo Ah, você vai me contar o segredo do Atos? Ah, eu vou Como que ele conseguiu o fogo dele então, Mussarelo? Me fala Ele conseguiu com a pimenta muito forte Uma pimenta? Ele conseguiu o fogo dele com a pimenta? Ah, Mussarelo, guarda isso aí Ah, 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 ah Tá, pelo menos funcionou Obrigado, Mussarelo Muito obrigado pela ajuda Vale a... Ah, que? Não Nossa, mas o que aconteceu comigo? Eu tô todo... Ai, ai, que dor na cabeça Eu acabei de ganhar o poder de água aqui no Minecraft E agora eu tenho todos os poderes de água Mas ainda falta tirar o fogo do Atos E o meu objetivo agora que eu tô com o poder de água É inundar o mundo inteiro Pra poder tirar o fogo do Atos pra sempre Mas pra eu conseguir inundar o mundo inteiro Eu preciso disso aqui Que é um balde de água que vai inundar tudo Só que eu tenho que tomar muito cuidado Porque eu preciso correr depois de colocar essa água aqui Um, dois, três e pronto Ah, ah, pera Não funcionou Agora sim Agora sim Pronto Vai inundar o mundo inteiro Isso daqui não é uma água normal Ela nunca para de se expandir Tchau Atos de fogo Você nunca será o mesmo Agora sim Eu vou fazer o Atos virar de água Tchau Atos, tchau Meu próximo objetivo é derrotar os Atos bebês que estão aqui nesse oceano E agora que eu tô com o poder de fogo Eu posso fazer uma coisa Eu posso virar uma sereia Ah, agora eu sou uma sereia Agora eu consigo andar na água muito rápido Olha só Eu tenho que derrotar os Atos bebês Vem aqui Atos bebê Vem aqui Vem aqui que eu vou te derrotar Ah, eles são inofensivos Eles nem me batem Pelo menos isso Toma, toma Ah, ele me bateu Aí pronto Derrotei o primeiro Agora eu vou derrotar o segundo Atos bebê Vem aqui Atos bebê Vem aqui que eu vou te derrotar Toma, toma Vem aqui mais um Vem aqui mais outro Pode vir todos os Atos bebês Que eu vou derrotar todo mundo Aí toma, toma Toma Atos bebê Toma, toma, toma Eu consegui derrotar todos os Atos bebês aqui do oceano E agora eu já tô em outro objetivo E pelo que parece Eu tenho que fazer esse parkour aqui E eu não posso cair aqui embaixo Porque essa é a última lava E é a lava do Atos Então provavelmente eu vou ser eliminado Mas eu tenho que fazer o parkour E eu sou muito bom no parkour É só a gente pular aqui E pronto Agora pula pra cá Aqui Ih, peraí Agora que eu percebi que eu tô com uma poção de água Mas eu não sei pra que que vai servir isso aqui Tá, agora eu tenho que fazer parkour pra cá Pra cá E agora pra cá Ah, não Não, 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 não Não Ai, quase Quase que eu morro Eu ganhei mais uma chance Agora eu tenho que acertar o parkour Tá, deixa eu ver se eu consigo vir pra cá Aqui E agora o último pulo Aí, foi Que que é isso? E o que que é isso? Tem um negócio Ah, é o Atos O Atos já tá sem fogo Caramba O Atos tá sem o fogo dele Agora eu acho que essa poção vai servir pra poder jogar nele E ele ficar o Atos de água É agora Eu espero que funcione Um Dois Três E pronto Não aconteceu nada Ah, agora quem ficou com o poder de fogo foi eu Agora eu tenho o poder de fogo do Atos Eu roubei o poder dele pra mim Olha só Agora eu posso usar bomba de fogo Porque eu tenho esse poder E eu também posso inundar o mundo inteiro por fogo E agora ninguém me para E além de eu não tomar dano no fogo Ah, ah, ah Atos Agora sim eu me vinguei do Atos Olha só O Atos virou de água Ele tá vindo me pegar Ai, sai daqui Atos Sai daqui Agora você não é mais Atos de fogo Agora você é só Atos de água Sai daqui Sai daqui que você vai me eliminar Sai Atos Sai daqui agora Sai daqui agora Não Ai, que frio Ai, tá muito frio Ai, eu tô tremendo de tanto frio Deve tá menos três graus de tanto frio Olha isso Que frio Ai, eu tô até batendo os dentes Aquele ali Pera aí Aquele ali é o Atos Atos O que você tá fazendo aí Atos Vai pra sua casa Tá muito frio Ai, eu vou lá falar com o Atos Ai, deixa eu falar com ele Minha cabeça tá coçando Eu tô com muita dor de cabeça Ai, eu acho que eu vou vomitar Meu estômago tá muito estranho Atos Como é que você tá? Você não tá sentindo frio Você não tem nenhum moletom pra você Ainda bem que eu sou blindado Então eu não sinto frio Ah, que nojo Eu vomitei tudo Rig Bem que eu senti um cheiro horrível Atos Você vomita Nossa, mas que vomito esquisito Por que seu vomito é de vermelho esquisito? Eu nunca vi um vomito desse Ah, caramba O que? O que? O seu vomito pegou fogo Atos Nossa, tá até quentinho aqui Mas tá nojeito Deixa eu sair daqui Atos, vai ficar aí também Seu nojeito Fica vomitando Ai, o Atos tá mal Eu não sei o que que tá acontecendo com ele Eu preciso achar alguma maneira De ficar quente Porque tá muito gelado Eu tô com muito frio Nossa Tô tão gelado Que minha cara virou de gelo Olha isso daqui Ai, caramba Eu tô gelando Olha só, parece que tem um mestre do gelo ali Eu vou perguntar pra ele Como que eu faço pra virar quente Eu vou perguntar pra ele Como que eu faço pra virar de fogo Porque tá muito gelado Por que que o senhor está andando aqui? Tá muito frio É, eu sei Eu sei, eu sei O mundo congelou inteiro E eu preciso virar de fogo Eu preciso da sua ajuda Você sabe de alguma coisa? Você precisa fazer algumas coisas pra mim E assim você vai virar de fogo Mas você precisa primeiro derrotar um monstro de neve Um monstro de neve aqui no gelo? Exatamente Ah, caramba Esse daqui é um monstro O monstro do gelo É certeza que é ele Eu vou derrotar esse bicho aqui Ah, ele me bate Ele me bate sim Ele tá indo atrás de mim Sai daqui monstro da neve Sai, sai daqui Que eu vou te derrotar Eu quero ficar quente Tá muito gelado aqui Eu tô ficando até gripado Ah, calma Calma Eu tenho que correr desse bicho Até porque ele é muito forte Sai pra lá bicho feio Pronto Eu já derrotei o primeiro monstro da neve Agora eu acho que eu consigo ficar até mais quente Só que tem outro monstro aqui Eu preciso derrotar ele Pronto Ah, agora sim O meu rosto com gelo já saiu Finalmente Eu já tô até ficando mais quentinho É óbvio que não Tá gelado demais ainda Ai Olha isso Tem até uma lula ali embaixo Como que ela tá aguentando tanto gelo assim? Olha E o bioma tá até ficando mais bonitinho Aqui não tem tanto gelo ainda Eu consegui também esse poder aqui Que é um poder de fogo de gelo É bem esquisito Mas ele explode tudo Olha só E ali tem uma vi... Mas que fogo é aquele ali? Ah, com certeza Esse fogo vai me fazer ficar mais quente ainda Por que ainda? Tô sentindo muito frio Mas, mas peraí Aquele ali não é o... O Atos? Peraí O Atos? Como assim o Atos tá de fogo? E como que ele não tá se queimando? Atos? Atos? Como que você tá de fogo? Caramba Olha que bizarro O Atos tá vindo aqui E ele é de fogo Ai Sai de perto de mim Atos Você é de fogo Você tá louco Isso aí não tá te queimando não Sai de perto de mim Atos Sai Sai agora Porque senão Você vai ver Pronto Eu falei pra você O que? O Atos apareceu de novo E peraí Eu derrotei o Atos E acabei ganhando esse outro poder aqui Que... Peraí É quase a mesma coisa Mas eu acho que isso aqui é de fogo Isso mesmo Caramba E eu tô até sentindo menos frio ainda Parece que agora tá até mais calor Só que ainda não tô calor por completo E eu quero descobrir como o Atos tá de fogo Só que pra eu descobrir isso Eu preciso entrar dentro do Atos Então eu tive uma ideia Eu sei que o Atos vai fazer uma cirurgia E eu vou esperar esse dia pra poder entrar dentro dele É, eu sei que é bizarro Mas eu acho que eu vou conseguir Eu vou poder aproveitar esse fogo aqui Também pra poder assar uma carninha, né? É, aproveitar que agora eu tenho poder de fogo O Atos está sendo operado Esse é o hospital que o Atos tá sendo operado E provavelmente ele tá aqui dentro Então... Ai caramba, eu tenho segurança aqui Deixa eu só derrotar esse... Esse... Segurança Toma, segurança Toma Não vem pra cima de mim não Que eu tenho poder de fogo Agora eu sou de fogo também É, tá... Nem tanto Mas eu vou tentar O Atos tá sendo operado pra descobrirem Como ele é feito de fogo E ele tá bem ali em cima Só que o doutor também tá ali Eu vou tentar entrar dentro do Atos Pra ver como que ele faz Pra ser de fogo E eu vou tentar conseguir Só que o problema é que O doutor tá ali E ele não pode me ver O importante é que Essa porta aqui tá aberta Boa E eu vou aproveitar Que ele tá olhando pra parede Pra poder entrar aqui dentro Ai, ele quase olhou pra cá Ui, ui Eu vou ter que ficar pequenininho Pequenininho Pro doutor não conseguir me ver Do tamanho de uma formiga Agora eu tenho que fechar Essa porta aqui Pronto A porta tá abrindo E fechando sozinha Deve ser o vento Certeza Então eu não vou nem me preocupar Eu tenho muito medo de fantasma Sim, doutor É, é, é um vento É o vento sim Com certeza Tá O Atos tá bem aqui Eu preciso subir aqui em cima Ai, o problema é que é muito alto Tá Eu consegui escalar aqui Nesse negócio aqui do hospital E agora eu preciso pular bem ali Na barriga do Atos Eu tenho que ir Então eu tenho que conseguir Um, dois, três Ai, calma Deixa eu ir de novo Um, dois, três E pronto Ui, o que? Caramba Eu vim parar no Nether Quer dizer Eu tô dentro do Atos Como assim isso aqui é possível? Isso daqui tem tudo dentro do Atos Isso aqui não pode ser possível Não pode E, e, peraí O que que é aquilo ali? Eu acabei ganhando Essas dinamistas de fogo Por ter conseguido entrar dentro do Atos Mas isso daqui É algum monstro Que bicho que é esse aqui? Atos? Ah, caramba Que que é isso? É o Atos com um monte de perna Um monte de braço E um monte de cabeça É o monstro do Atos do Nether Sai daqui Sai daqui, monstro do Atos Ai, caramba Eu preciso usar minha dinamite Eu preciso usar minha dinamite Pra poder derrotar o Atos monstro Sai daqui Ai, caramba Ai, eu tô pegando fogo Eu ainda não tenho resistência Olha só O Atos monstro tá aqui Toma, Atos monstro Toma, toma Eu vou te derrotar Ele não morre, não Porque ele é de fogo Vai logo, vai logo Ah, caramba Eu consegui Boa Galera Eu já tô quase de fogo Olha isso daqui As minhas mãos já estão queimando Só que eu não tô nem sentindo Porque eu tô criando resistência Só que agora a gente tem um problema Tem três Atos maromba Bem aqui Eu preciso derrotar eles Eu preciso derrotar eles Eu já consegui derrotar dois Atos marombas E só falta esse aqui Toma, Atos maromba Toma, toma Toma Pronto, boa Eu tenho que sair de dentro do Atos E eu não sei como eu vou fazer isso Mas pelo menos eu tô conseguindo ficar muito quente Olha Bem ali na frente Eu encontrei um portal Que eu consigo sair de dentro do Atos Só que o problema é que ali na frente Tem três Atos cowboy Então eu preciso derrotar três deles ali Pra poder conseguir passar pro portal Então eu preciso derrotar eles Vai, toma, toma, toma Atos cowboy Toma aqui Toma, toma Eu tô quase derrotando eles Eles tão vindo atrás de mim Sai daqui Sai daqui Sai pra lá Caramba, boa E eu ainda tenho as dinamites Que eu posso derrotar eles ali Toma, toma Pronto Agora eu acho que eu já consigo passar pro outro lado Eu consigo passar pro portal E eu tô conseguindo completar todos os objetivos Então agora eu só consegui vir pra cá e pronto Ah, caramba Agora eu tô queimando tanto galera Que agora eu não tô conseguindo nem sentir dor Quando eu tô no fogo Olha isso Eu tô com resistência total E tá tão quente Mas tão quente Que eu tô conseguindo sentir o nível final Eu vou precisar derrotar o sol E esse daqui é o meu último nível Pra ficar com a temperatura mais alta de todas E ficar o homem mais quente de todos E por isso o sol tá bem ali E pra ele eu vou ter que derrotar com esse novo poder de fogo que eu tenho Que é esse poder aqui, ó Mas calma aí que ele tá muito longe Ele tá muito longe Pronto Eu tô conseguindo dar dano nele Boa Vem aqui sol Toma, toma, toma Toma, eu vou te derrotar Caramba, ele foi pra muito longe E olha só esse poder de fogo As lavas vão caindo aqui no chão Ah, vem aqui Vem aqui sol Que eu vou te derrotar com o meu poder de fogo O problema é que o sol ele é muito quente Então Ah, derrotei Boa Consegui Agora sim Eu sou o homem mais quente do mundo Olha só Eu tô pegando muito fogo Caramba E eu ganhei isso daqui Que é um tsunami de fogo Sim Se eu colocar isso daqui O mundo inteiro vai ser inundado E ele não vai parar mais nunca Ai, ai Corre, corre Ah, mas eu lembrei Eu não tenho resistência Eu tenho resistência a fogo Não tem problema nenhum Só que agora o mundo já era Eu sou o homem mais quente de todos Eu vou transformar o Atos em água Eu tenho essa nova ideia pra ele Mas ele tem que confiar em mim Olha só O Atos tá bem ali Mas eu acho que ele não vai aceitar essa ideia Mas eu vou tentar falar com ele Vai que ele aceita Atos Atos Eu preciso falar com você Gente Eu tenho uma nova ideia pra você Oi, Rigg Oi, Atos É o seguinte Eu tenho uma nova ideia pra você Pra você virar de água Porque isso aqui de fogo Já tá há muito tempo Você nunca muda Você só é de fogo Você tem que mudar também, Atos Vem comigo Eu tenho essa nova ideia pra você Pode ficar tranquilo Que vai ficar muito legal Você vai ser o de água agora Nunca mais vai ser de fogo Rigg Mas eu sou de fogo Eu não posso virar de água Ah não, Atos Ah não Mas aí você vai ficar de fogo pra sempre Já tá cansativo Ninguém mais quer você de fogo Todo mundo agora tá querendo você de água, Atos Fica tranquilo Vem comigo Você vai gostar Vem aqui Eu tenho certeza Se você não gostar Você pode voltar de fogo de novo O que o Atos não sabe É que eu quero que ele transforme de água Pra eu poder virar de fogo E ele nunca mais voltasse de fogo Então não contem pra ele A gente tem que fazer isso em segredo Aqui, Atos Aqui Essa daqui é a máquina, tá? Ó Você só vai entrar ali dentro E eu vou te fechar lá E eu vou ter que apertar esse botão aqui, Atos E aí você vai virar de água E você não sabe, Atos Quando você vira de água Você tem um poder muito mais forte do que de fogo Confia em mim Tá Entra lá, Atos Entra lá Entra lá, Atos Vai, vai logo Vai, entra logo Eu preciso que você entre Não, para de me bater Entra lá, Atos Vai, agora Vai logo, Atos Entra Entra aí Entra aí A gente vai fazer essa transformação Confia em mim Vai dar certo Agora eu só preciso fechar aqui E pronto E agora eu preciso apertar o botão Tá preparado, Atos? Não, Rick Sai daqui Eu vou te bater do mundo Um, dois, três E pronto E pronto Atos Agora sim Você tá de água É, boa Agora, é Agora você só tem que esperar um pouquinho Olha lá pra trás, Atos Olha lá Olha lá Olha, olha o que tá vindo ali atrás Caramba Agora eu tenho que sair daqui O Atos vai ficar muito bravo Depois que ele vê que ele não vai voltar mais pro fogo E agora Eu posso virar de fogo Agora eu posso roubar os poderes dele E eu vou te pegar O Rick vai ver Eu vou usar todas as minhas forças contra ele Olha só Agora eu já consegui o poder de fogo do Atos Finalmente Eu finalmente consegui pegar os poderes dele E o Atos tá bem ali na vila Ele tá conversando com os villagers Pra ver se me encontra E provavelmente eles vão vir atrás de mim Eu tenho certeza que o Atos vai dar alguma recompensa Ai, ele me viu Eu tenho que correr daqui Não, não Corre, corre Tá, agora eu acho que o Atos já dormiu Porque passou um tempo E eu vou entrar na casa dele É só vir aqui pela frente Ah, esse daí não era o Rick que a gente precisava se vingar Não, óbvio que não O Rick nem é de fogo Tá, agora eu preciso entrar na casa do Atos Ah não, a porta tá fechada Tá trancada Eu preciso entrar pra aqui Pronto, por aqui Eu acho que eu preciso entrar por aqui E eu vou quebrar o vidro Eu espero que ele não tenha escutado Agora eu vou subir aqui em cima Pra ver se o Atos tá dormindo mesmo Porque se ele tiver dormindo Ah, ele tá dormindo Caramba O Atos tá dormindo Eu tive uma ideia muito boa Ah, o Atos acordou Não, 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 não Deixa eu ficar aqui Caramba O Atos tá vindo aqui O Atos tá dormindo Ele tá sonâmbulo Caramba Ele nem tá me vindo aqui Caraca, que susto Caraca Não, não Quase que ele me vê Ele voltou a dormir Ele voltou a dormir Então eu vou tentar Então eu vou tentar ser muito rápido Eu vou colocar essa bigona aqui E eu vou fazer ele ficar rebaixado Pronto Agora é só a gente fugir O que aconteceu comigo Por que eu tô assim Eu tô rebaixado Eu tô muito feio Olha só O Atos tá bem rebaixado Agora eu tive outra ideia Eu vou virar a namorada do Atos Mas eu preciso me fantasiar primeiro Pra poder fingir ser a namorada dele E eu vou fingir que eu vou ver ele desse jeito Ele vai ficar com vergonha E vai provavelmente sumir daqui E é a hora que eu vou colocar fogo na casa dele Pronto Agora eu já tô fantasiado da namorada do Atos E agora é só esperar ele sair É, é Mas eu vou ter que fazer uma vozinha Bem parecida com a voz da namorada do Atos Minha namorada tá bem ali Ela não pode me ver assim Eu vou correr daqui Porque eu preciso recuperar a minha forma Atos Atos Cadê você, Atos? Ah Cadê o Atos? Eu não tô vendo ele aqui Eu acho que ele foi embora da casa Eu não tô vendo o Atos por aqui Se eu vi... Quer dizer... Se eu vi o Leji Você não viu o Atos aqui? Ele saiu, madame Ele foi ver o que que tava acontecendo com ele Parece que ele virou de água E agora ele tá rebaixado Ah, como assim? É, é... Como assim? Eu não acredito que isso tá acontecendo com o Atos Agora é hora de colocar fogo na casa do Atos Agora chegou a hora e eu vou desfrutar do fogo do Atos E agora eu vou colocar fogo na casa dele inteira Ele tá ferrado Toma, Atos Toma, Atos Você não vai ter mais casa Pronto Essa daqui Essa daqui é a minha vingança por tudo que você já fez por mim Toma Toma, Atos Toma, toma Eu vou colocar fogo em tudo Agora eu tive outra ideia Eu vou fingir Eu vou fingir ser uma bruxa Pra poder fingir que eu vou salvar o Atos Mas é óbvio que eu não vou, né? Pra isso eu preciso encontrar ele de volta Olha só O Atos tá bem ali Agora é hora de fingir que eu sou uma bruxa de verdade Senhor Atos Atos O que aconteceu com você, meu filho? Por que você tá rebaixado e tá de água? Cadê seu fogo? Senhora bruxa Eu preciso de uma poção pra me transformar de volta Ah, sim, meu filho Mas você sabe que é tudo pago, né? Então eu preciso que você me dê muito dinheiro Muito diamante Pra eu poder te dar a poção Tudo bem Eu pago o que você quiser Me dá os diamantes Que eu vou te dar a poção, Atos Vai logo Aê, muito obrigado Eu quero muito diamante É, mas só isso aqui não Eu quero saber de o quê? Eu quero um carro Me dá um carro Que eu vou te dar a poção, Atos Eu quero um carro Então você vai ficar assim pra sempre Não vai ter mais fogo Não vai ter mais nada Pra onde que ele tá indo? É, Atos? Que que é isso? Ah, esse é o carro? Você tá de brincadeira Ah, pode ser Sai, sai do meu carro Sai, sai Eu vou pegar pra mim Pronto Agora deu ruim Agora eu não consigo subir aqui Eu não quero mais isso aqui também Não quero mais Pronto, Atos Pelo menos você já me pagou Agora você pode pegar a poção E você vai virar de fogo de novo E não vai ficar mais rebaixado Pode usar ela Fica à vontade Pode usar Um, dois, três e vai Vai, vai logo Vai logo Usa essa poção Pronto, Atos Muito bem Isso, Atos Pronto Agora você pode pegar E usar a poção Tchau, Atos Eu vou embora daqui O Rick vai me pagar O Rick vai me pagar pelo que ele fez Atos, você não é mais de fogo Você nunca mais vai virar de fogo O Rick roubou todos os seus poderes O quê? Eu não sou mais de fogo O que que aconteceu? Essa poção tá vencida Essa bruxa me paga O Rick tava fantasiado de bruxa Eu não acredito que caí nessa Mas eu não quero só ter esse poder de fogo Eu quero ser de fogo por completo E pra isso E pra isso eu preciso arrumar algum jeito De ficar de fogo pra sempre Como será que eu vou fazer isso? Talvez se eu aumentar a minha temperatura Provavelmente eu consiga virar de fogo por completo Mas eu não sei como é que eu vou fazer isso não Talvez caindo na lava Só que Não A lava ainda tá me dando muito dano E se eu conseguisse pegar o sol E trouxesse pra terra E aí E aí eu aumentava a minha temperatura por completo Mas como é que eu vou colocar o sol aqui na terra? Rick, usa essa arma pra poder puxar o sol Ah, como assim? Uma vaca tá falando pra usar essa arma aqui Pra poder puxar o sol É sério Isso aqui vai funcionar? Eu não sei Mas parece que é uma arma muito diferente Eu vou tentar puxar o sol com essa arma aqui então Um, dois, três e Vem, vem sol Vai por favor Não tá indo Agora vai Ah, foi Olha só O sol veio pra terra E ficou até de noite Só que agora eu preciso derrotar o sol Pra conseguir o poder dele todo E aumentar mais ainda a minha temperatura E ficar de fogo por completo Mas pra eu derrotar o sol Eu preciso ficar bem equipado E por sorte E por sorte eu tinha tudo isso aqui Mas caramba Tá vindo aqui Tá vindo aqui O sol marumba Olha isso Isso daqui são seguranças do sol Eu preciso derrotar eles Pra poder derrotar o sol de verdade Pera Ai, caramba Não, não Para de me bater Para de me bater sol Vem aqui, vem aqui Vem aqui Toma, toma Agora eu tenho que derrotar o sol grandão Mas como é que eu vou chegar até lá Não vai ter como Então eu tive uma ideia Eu vou usar o poder do fogo do Atos Que eu vou tacar fogo nesse sol aqui E vou derrotar ele com o próprio fogo Pronto Agora sim eu roubei todo o fogo do Atos E o poder de fogo E agora eu sou mais forte que o próprio sol E agora eu sou mais forte que o sol E agora eu sou mais forte que o sol